Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bairro Motor com as principais notícias do segmento motorizado, confira as novidades Música Josias Silveira é homenageado na websérie da Honda do Brasil Ford Maverick é picape do ano na América do Norte DAF lança mais uma novidade no mercado de caminhões Volvo ultrapassa a marca histórica no Brasil Mais de 300 mil Jeep Compass no mercado E Mercedes-Benz promove ação com mulheres Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Prestes a chegar no Brasil, a Ford Maverick ganha o prêmio de picape do ano na América do Norte Vamos conferir? Música A Ford Maverick conquistou o prêmio de picape do ano 2022 da América do Norte O reconhecimento de maior prestígio da indústria automotiva norte-americana Este é o segundo ano consecutivo que a marca fica com o troféu Vencido em 2021 pela nova F-150 A Ford comemorou ainda a eleição do Bronco como utilitário do ano 2022 Título que no ano passado teve como campeão O Mac-E A escolha dos vencedores de carro, picape e utilitário do ano da América do Norte É feita por um júri de 50 especialistas Esses especialistas reconhecem o lançamento do ano que definem ou redefinem Seus segmentos como base principalmente nos critérios de inovação, design, segurança, dirigibilidade, satisfação do motorista e valor A Ford comemorou bastante ter recebido os prêmios de picape utilitário do ano Com a Maverick e o Bronco em segmentos tão disputados no mercado Para a montadora, esses prêmios são um merecido reconhecimento A enorme quantidade de trabalho, foco e energia que suas equipes investiram no design, engenharia e construção desses veículos Apresentada como uma picape totalmente inovadora A Ford Maverick tem um tamanho intermediário que facilita as manobras e o estacionamento O veículo tem espaço para cinco adultos e muita capacidade para bagagem Incluindo a opção de reboque para transportar uma grande variedade de itens Agora fiquem com a matéria super especial que a equipe do Gaia Motor preparou para você Novidades no front da Renault do Brasil O Renault Creed chega ao mercado com a linha 2023 Mantendo todas as suas conhecidas características e com evoluções em design e tecnologia O compacto que inovou o segmento de entrada com design SUV Com maior porta-mala da categoria baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões Foi apresentado essa semana com nova roupagem e mais equipamentos Completamente renovado, o design enfatiza ainda mais o espírito SUV com uma nova identidade visual A dianteira traz novo para-choque mais imponente Luzes de circulação diurna DRL em LED em todas as versões Inéditas na categoria Faróis de parábola dupla na parte inferior Da grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza E parte inferior do para-choque na cor preta Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED Na linha 2023, o consumidor passa a ter a opção de teto biton na versão Intense E rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto biton e Outside No interior, o painel de instrumentos agora tem mostradores em LED O Kwid continua se destacando pela boa altura do solo, 185 milímetros E os ângulos de entrada 24,1 graus e de saída 41,7 graus Que ficaram ainda maiores O veículo tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria, 290 litros Quanto ao consumo de combustível entre os veículos compactos de entrada O Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano Com etanol no tanque, registrando 10,8 quilômetros por litro E 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 quilômetros por litro, segundo o Inmetro Uma das tecnologias aplicadas para redução do consumo de combustível É a adoção do sistema Start-Stop Que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas Este moderno sistema, muito comum em carros topo de gama Garantem uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível Foram a adoção do sistema de regeneração de energia Do sistema de monitoramento da pressão dos pneus Além de pneus verdes, que tem 20% a menos de resistência de rolagem Reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2 Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor O moderno propulsor 1.0 com 3 cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas e bloco em alumínio Agora rende 71 cavalos de potência com etanol no tanque e 68 cavalos com gasolina O torque também teve melhoria 10 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina Garantindo boas acelerações e retomadas O Kwid, que desde o seu lançamento é uma referência em segurança no segmento Por trazer de série, em todas as versões, 4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais Agora oferece também controle eletrônico de estabilidade, o ESP Assistente de partida em rampa, HSA E aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia Media Evolution Traz mais tecnologia e conectividade ao condutor Com uma nova tela maior, agora de 8 polegadas Capacitiva e com interface simples e intuitiva A central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay O veículo traz também o sistema Driving Eco 2 Que detecta o modo de condução do motorista E fornece dicas facilmente aplicáveis Que podem resultar em uma economia de combustível de até 20% O Kwid oferece 3 versões de acabamento Zen, Intense e Outsider Seguindo a inovação e responsabilidade ambiental Característica da marca O Kwid terá ainda em 2022 a versão E-Tech 100% elétrica Lançado em julho de 2017 O Kwid tem 277.368 unidades emplacadas Até dezembro de 2021 Trazendo novos clientes para a Renault E também um perfil mais jovem em todas as regiões do país E estivemos no lançamento do novo caminhão da DAF Vamos conferir? Com o sucesso da nova linha CF de caminhões pesados e semi-pesados A DAF Caminhões Brasil apresenta agora o novo DAF CF Com motor PACAR GR7 de 6,7 litros Em chassi rígido Nas versões 6x2 Com peso bruto total PBT de 23 toneladas E 8x2 com PBT de 29 toneladas Ampliando sua atuação no segmento de semi-pesados Produzido na fábrica de Ponta Grossa no Paraná O caminhão chega às concessionárias A partir do próximo mês de fevereiro O modelo foi especialmente desenvolvido Para atender ao setor de distribuição Oferecendo a cabine mais confortável deste segmento Muita robustez, alto desempenho e baixo consumo de combustível O novo DAF CF tem como público-alvo os profissionais autônomos E os pequenos produtores Com foco na distribuição de até 35 toneladas Este é mais um caminhão multifuncional Com manutenção fácil e acessível Equipado de série com diversos recursos importantes Que atendem às necessidades específicas Garantindo um ótimo custo-benefício O novo motor PACAR GR7 Desenvolvido especialmente para este modelo Possui 6,7 litros com 6 cilindros E está disponível em duas versões Com 280 cavalos de potência e 950 Nm de torque E 300 cavalos de potência e torque de 1000 Nm O propulsor é equipado com sistema de injeção Conrail Que contribui para um consumo mais eficiente de combustível Redução de ruídos e menor emissão de gases poluentes O modelo utiliza o sistema de freio motor do tipo borboleta Com 224 cavalos de potência O novo CF conta com a opção de transmissão automatizada ZF-AS Tronic De 12 velocidades Desenhada para trabalhar em baixas rotações E capaz de oferecer relações mais longas Com isso, é possível atingir maior conforto ao dirigir Padronização da condução Redução do tempo de manutenção E aumento de segurança O novo caminhão conta com novos eixos trativos Meritor Com design simples e robusto Que auxilia na redução do consumo de combustível E no baixo custo operacional Devido ao menor índice de manutenção O tanque de combustível com capacidade para 650 litros de diesel E o tanque Arla 32 de 42 litros Que contribui para reduzir as emissões de gases poluentes São confeccionados em plástico de alta resistência O que auxilia na redução de peso do veículo O novo Darf CF com motor para carro GR7 Possui a qualidade premium já conhecida da nova linha Darf Um dos seus diferenciais é o conforto que ele proporciona ao motorista Como o maior espaço interno da categoria O caminhão é comercializado com três opções de cabine Day, Slipper e Space A mais espaçosa da categoria A cabine Day é uma novidade na linha Darf E é exclusiva para a configuração 6x2 É uma sugestão para uso diurno Com 1,60 metros de altura interna e não dispõe de leito A cabine Slipper possui a mesma altura Mas vem com cama de 2,23 metros Nas versões 6x2 e 8x2 Já a cabine Space, a maior da categoria Tem 2,23 metros de altura e 2,10 metros de comprimento E possui leito beliche com escada para acessar a cama superior O caminhão tem acabamento superior e prioriza o conforto e a ergonomia do motorista Com impactos diretos na segurança As opções de bancos disponíveis para motorista e passageiro São outro destaque deste lançamento Incluindo regulagem de encosto, amortecedor pneumático com ajuste manual E até oito tipos de regulagens Com apoio lombar, coluna e apoio para o braço O novo CF também oferece as cortinas blackout Para maior privacidade do motorista Tendo como opcional a cortina central Assim como a função maleiro A iluminação interna é acionada e controlada Por botões digitais com três níveis de regulagem O ar-condicionado é eficiente, inteligente e econômico Ao resfriar a cabine na temperatura desejada rapidamente E com a função alto, é capaz de manter uma temperatura agradável e estável dentro da cabine Mais um item de comodidade e praticidade é a geladeira interna Item opcional em todas as versões Com sistema elétrico projetado para um funcionamento otimizado E capacidade para 33 litros No quesito tecnologia, o novo DARF CF Conta com o assistente de performance do condutor Um item de série que mostra em tempo real Se o veículo está sendo conduzido de maneira eficiente Indicando melhorias para diminuir o consumo de combustível O painel de instrumentos é moderno, intuitivo E de fácil acesso pelos comandos do volante Volvo ultrapassa a marca histórica no mercado brasileiro Montadora comemora números, liderança e os prêmios conquistados confiram Pela primeira vez na história, a Volvo Car Brasil atingiu a marca de 8.273 veículos endidos O marco da trajetória da montadora escandinava Que possui a linha totalmente eletrificada Garantiu a segunda posição do mercado premium Com participação de 18,3% no segmento Olhando os números, a montadora afirma Que os investimentos em eletrificação Provaram ser efetivos e cada vez mais necessários Para os objetivos da marca Segundo a Volvo Car Brasil Pelos últimos resultados obtidos O carro elétrico está cada vez mais próximo da realidade dos brasileiros A Volvo é líder no acumulado do ano Entre os SUVs premium Com os modelos XC90, XC60 e XC40 Que somam 26% de participação nas indas do segmento Outro grande destaque é a liderança absoluta entre os plug-ins A Volvo detém 56,43% Dentre todas as marcas do Brasil E a diferença para a segunda colocada É de mais de 37% A grande novidade da marca para este ano É seu primeiro modelo desenvolvido Apenas em versão totalmente elétrica O C40 Que deve chegar no Brasil ainda este semestre Além do crescente número nas indas dos veículos Totalmente eletrificados A marca sueca também bateu o novo recorde de prêmios conquistados A avaliação de jornalistas especializados de diversas áreas Garantiu a Volvo Car Brasil Um reconhecimento que extrapola os produtos E reconhece tudo aquilo que a marca tem feito em eletrificação Ao todo, nas diversas categorias Foram 15 prêmios garantidos pela marca sueca Desses prêmios, o XC40 Richard Pure Electric Conquistou 7 O modelo foi o carro elétrico mais vendido em dezembro de 2021 E mesmo com seu lançamento no segundo semestre Ocupou a terceira posição do ranking De elétricos mais vendidos do país Com 13,69% de participação O Jeep Compass Chegou ao mercado em outubro de 2016 E logo mostrou-se em uma fórmula para o sucesso E não é pra menos O desempenho do SUV se destaca tanto nas pistas Dentro e fora da estrada Quanto nas indas O Compass acumula diversas conquistas Durante a sua trajetória E agora acaba de alcançar mais uma marca Ultrapassou 300 mil unidades vendidas no Brasil Além de garantir a liderança do seu segmento no país O Jeep Compass ainda encerrou o ano Do seu quinto aniversário Com o seu melhor desempenho de mercado Desde que foi lançado no Brasil Pelo quinto ano seguido O Compass único com motor turbo diesel Em seu segmento Conquistou o título de SUV médio Mais vendido do Brasil Com 70.918 unidades comercializadas Ainda bateu seu próprio recorde de vendas Em um único ano E garantiu 48,5% da fatia do mercado no segmento Em 2017 Com apenas um ano de lançamento Ele foi líder em SUVs no Brasil Com 49.194 carros vendidos No ano seguinte Novamente o modelo garantiu a liderança na categoria Com 60.285 unidades comercializadas Em 2019 foram 60.368 veículos E em 2020 52.973 Em 2021 o Compass ainda ficou Entre os 10 veículos mais comercializados do país Garantindo a 6ª posição no ranking geral E 2ª entre os SUVs Ficando atrás apenas de seu irmão Renegade Fabricado no Polo Automotivo de Goiânia-Pernambuco O modelo é exportado também para 16 países da América Latina Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela E comercializado em mais de 100 mercados em todo o mundo Mercedes-Benz promove a ação para 30 mulheres se habilitarem a dirigir caminhões Um sonho se tornando realidade, confira A fábrica da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo No Grande ABC recebeu em dezembro uma visita muito especial Fechando a promoção na direção dos seus sonhos Que custeou cursos de formação de condutores Para habilitação profissional da categoria C Para 30 mulheres As vencedoras estiveram na empresa para participar de várias atividades Como a visita à linha de produção Além de se conhecerem pessoalmente Ao receberem sua CNH de motorista profissional Podendo assim dirigir caminhões E trabalhar no transporte de cargas Essas mulheres deram início a uma nova caminhada em suas idas Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz celebrou essa transformação Promovendo um encontro marcado por muita emoção E histórias de vida de superação e conquistas Marina Hart Uma das ganhadoras da promoção Por exemplo, filha e esposa de caminhoneiros e mãe do Augusto Praticamente foi criada numa boleia Ela diz que ama e não quer outra vida A não ser estar na estrada Viaja sempre com o marido E divide com ele a direção do veículo Já Patrícia Souza sempre teve o sonho de se tornar caminhoneira Ela adiou esse plano por um tempo Mas agora, como vencedora da promoção da Mercedes-Benz Vai poder realizá-lo Filha de uma costureira e de um caminhoneiro Simone Soga Também é casada com o caminhoneiro e mãe de dois meninos Ela conta que desde pequena Viajava com o pai pelas estradas do país Saiu de sua cidade natal para estudar Mas diz que a estrada é o seu sonho Até aprendeu a fazer pequenos reparos no veículo E agora sempre que necessário Ajuda o marido e o pai Agora com sua CNH da categoria C Quer trabalhar com o que realmente ama As agora motoristas profissionais Foram recepcionadas na fábrica da Mercedes-Benz Por Ebruce Miser E também por Jefferson Ferraris Diretor de vendas e marketing caminhões E por João Moita O embaixador da Voz das Estradas Movimento criado pela Mercedes-Benz Para ouvir as opiniões E sugestões de motoristas E transportadores de todo o país A promoção na direção dos seus sonhos É parte importante das ações Do movimento A Voz Delas Na medida em que Além de viabilizar o caminho Para a realização dos sonhos Dessas 30 mulheres Ainda amplifica essas vozes Pelas estradas brasileiras A ação foi lançada Em 8 de março de 2021 Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher A empresa custeou os cursos De formação de condutores Para que elas obtivessem A habilitação profissional Isso incluiu as despesas Do Centro de Formação de Condutores O número de aulas práticas Exigidas por lei E o exame prático do DETRAN Além de exame médico E psicotécnico E de exame toxicológico Necessário para a obtenção Da SNH categoria C A visita à fábrica da Mercedes-Benz Foi então o momento De cada vencedora Celebrar o começo De uma nova vida Em que novas possibilidades E oportunidades Passam a fazer parte De suas rotinas A programação do dia Incluiu visita A linha de produção Teste drive de caminhões No circuito interno Palestras de empoderamento Com Vanessa Mariano Paula Demenegi E Nick Motoristas e influências Do segmento Além de um show De stand-up comedy Com Cris Baiva E é isso aí O programa vai a botar de hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus